Tribunal de Contas se prepara para aderir à Agenda A3P. A Agenda Ambiental na Administração Pública A3P é uma ação voluntária proposta pelo Ministério do Meio Ambiente e propõe uma revisão dos padrões de produção e consumo, além da adoção de novos referenciais em busca da sustentabilidade socioambiental, incentivando a adoção de tecnologias mais eficientes que poupem matéria-prima e incentivem a reutilização de insumos. O Tribunal de Contas do Acre estará aderindo à Agenda A3P e, para este projeto, uma equipe composta de servidores dos mais diversos setores está sendo montada e treinada para se tornar a equipe gestora e se subdividir em multiplicadores da proposta entre os demais servidores. A implantação de filtros purificadores é uma das primeiras ações da Agenda A3P adotada pelo TCE. A medida tem sido uma tendência nos órgãos públicos e representa uma economia em torno de 60% desta despesa. Para o TCE, a implantação dos filtros atende o princípio da economicidade sem abrir mão da qualidade. Na manhã desta terça-feira, dia 1º, uma equipe de servidores do TCE visitou o Horto Florestal para conhecer algumas das iniciativas sustentáveis da Agenda A3P e desenvolvidas pela Secretaria de Meio Ambiente, a Semeia e que também podem ser adotadas na Corte de Contas. A equipe foi recepcionada pela gerente do Departamento de Educação Ambiental, Fátima Nascimento, e pela Coordenadora de Difusão e Educação Ambiental, Luzimar Oliveira. Foi possível verificar o reaproveitamento da água da chuva por meio da captação em cisterna, conhecer a oficina de reciclagem de papel e papelão e o viveiro de mudas. Os servidores ficaram bem motivados ao conhecer as ações. A Agenda Ambiental é uma iniciativa que demanda o engajamento individual e coletivo, a partir do comprometimento pessoal e da disposição para a incorporação dos conceitos, para mudança de hábitos e melhoria da cultura institucional. Legenda Adriana Zanotto